A casa estação surgem novos tecidos e aqui na extensão de moda a coleção Primavera Verão 2000 já chegou trazendo uma coleção super bonita e com novidade que é o tecido Nycra, que é a composição do nylon com a Lycra que o nylon voltou com tudo, né? E olha que linda, é esta camisa aqui, super bonita, Nycra, 3 pastelas de R$16,47 estrutura de camisa com a flexibilidade da Lycra pra você. E o tom rosa veio com tudo então você já pode se antecipar, você que trabalha fora, você que gosta de estar bonita olha que lindo, calça corsário, regata, conjuntos, voltou a blusa bufante aqui pra você e olha que lindo, um estilo mais clássico como esta blusa em crepe, que é a blusa shell apenas 3 pastelas de R$14,17 e tem essa calça em malha, que a malha é uma calça super gostosa que não amassa, apenas 3 parcelas de R$19,53. Preço bom, é preço bom e aqui tudo em 3 vezes sem juros olha que linda, este camisetão apenas 3 parcelas de R$12,10, tem a cor amarela também e também tem outros camisetões, aí você vem conhecer um pouco a coleção sandália você encontra aqui, acessórios, preços ótimos, tudo isso pra você que quer comprar bem que comprar coisa barata. E olha, vou mostrar aqui essa parte de camisas, olha que linda imagina só você numa camisa como essa, você pode trabalhar, você pode ir numa festa porque extensão de moda do tamanho 38 a 48, acessórios, bolsas, sandálias, sapatos pra você ficar linda. O horário é de segunda a sábado das 10h às 19h30, domingo das 11h às 18h tem estacionamento, tem segurança, tem a parte de recriação pra você tomar um café e aqui tem o seguinte, tem o credito extensão de moda, a cada R$150,00 em compra você recebe um carimbo como este aqui, juntou 10 carimbos você tem direito a R$150,00 em mercadoria Rua do Totuapé, número 20 pra você é extensão de moda pra você pagar barato, não perca A R$150,00.